O ministro do Interior e vice-primeiro-ministro da Eslováquia admitiu-se esta segunda-feira a admissão está relacionada com o homicídio do jornalista de investigação Jan Kutschak no final de fevereiro. Numa conferência de imprensa, Robert Kalinak explicou que abandona o cargo para manter a estabilidade do governo liderado pelo social-democrata Robert Fico. Durante este fim de semana, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Bratislava para exigir a admissão do chefe do executivo após Jan Kutschak e a noiva terem sido assassinados no seguimento de uma investigação que expunha as ligações da classe política eslováca à máfia italiana. Jan Kutschak e a noiva, de 27 anos, foram mortos a tiro em casa perto da capital eslováca a 25 de fevereiro. Poucos dias depois, a polícia assumiu que o homicídio estava muito provavelmente ligado com a investigação que Kutschak tinha feito. O artigo que estava a preparar foi, entretanto, publicado. Música